Anda, caio-te a te ver. Nem assim. Estou-te a filmar. Eu vou mostrar ao pai e à mãe o que tu andaste a fazer. Nem assim, eu estou a filmar tudo. Não, não vais para cima do computador, não. Sai daí. Sai daí. Nem assim, eu já disse não. Eu estou-te a filmar, não é assim? Está bem, cheira lá as ventoinhas e para chá daí. Nem assim. Não é assim. Jesus, Nezi. Sai daí. Sai daí. Olha para isto. Olha para isto. Olha o que tu fizeste. Já viste o que tu fizeste? Tchau. Tchau.